Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então, eu estou um pouco sumida aqui do canal e hoje eu vim mostrar para você mais um motivo do meu sumiço aqui do canal. Vim mostrar mais uma encomenda pronta, mês de dezembro eu fechei a agenda porque já lotou, as próximas encomendas serão para o mês de janeiro e assim por diante, tá pessoal? E eu passando aqui para avisar vocês que o meu sumiço no canal é por conta das encomendas e logo, logo, se Deus quiser eu estarei de volta aí com o passo a passo de novas pinturas, tá bom? Então, passando aqui só para avisar vocês aí o meu sumiço aqui no canal, tá gente? Então, estou postando pouco, estou com pouco tempo para estar postando aulas, espero que vocês me entendam, continuem compartilhando, deixando like e se inscrevendo no canal. Porque logo, logo estarei de volta trazendo novos passo a passo para vocês, tá bom gente? Hoje eu vim mostrar para vocês mais uma encomendinha pronta. Essa encomenda, gente, ela vai para a Cleuzinha, lá de Itaúna, Minas Gerais. Quero aproveitar e mandar um beijão, um cheirão aí para a nossa amiga Cleuzinha, lá de Minas Gerais, Itaúna, Minas Gerais. Então, espero que você goste e que você volte, tá? Então, muito feliz por a encomenda aqui da nossa amiga Cleuzinha, tá? Beijo para você, que você goste aí da sua encomenda e que você volte sempre, tá Cleuzinha? Então, gente, olha aqui o jogo de cozinha da nossa amiga, muito lindo, ficou muito lindo, maravilhoso o jogo da nossa amiga. Vou baixar a câmera aqui e vou mostrar para vocês todo o jogo completo, tá bom? Então, vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês peça por peça. Esse jogo de cozinha, ele contém 11 peças e eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui para o lado e vou mostrar aqui, ó. Então, essa primeira peça aqui é a da capa do botijão de gás. Ela é feita toda com crochê, gente, tá? O acabamento é todo com crochê. Não trabalhei com viés aqui nesse jogo de cozinha, apenas com crochê. Eu amei, ficou lindo, ficou muito charmoso esse jogo de cozinha. Com o aventalzinho aqui, esse avental, gente, eu fiz todo no tamanho da parte principal, que é a parte de baixo. Então, eu fiz todo no mesmo tamanho. Esse crochê aqui, gente, que eu trabalhei, eu usei a linha de seda. Gosto muito de trabalhar porque é uma linha que é mais resistente, ela dura mais. E você pode estar lavando e ela não vai desbotar, ela não vai ficar feia. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa linha de seda. Fica a critério da cliente se ela quiser com a linha de algodão, tá? Mas eu gosto mais de trabalhar com a linha de seda. Essa outra peça aqui é a capa do garrafão de água. Também fiz o avental do mesmo tamanho da parte principal. O acabamento aqui, gente, ó, todo com crochê. Fiz um caseadinho aqui porque vai ficar por trás. Essa aqui é a capa do galão de água. Essa aqui é a capa do liquidificador. Olha aí, gente, que linda que ficou. Aqui também coloquei o avental o mesmo tamanho do corpinho, ó. Vai ficar o mesmo tamanho. Aqui por trás eu fiz assim, do mesmo jeito do galão de água e da capa do botijão de gás. E aqui eu coloquei a fita pra você amarrar. Então, vai ficar assim. Esse aqui é o do micro-ondas. Eu faço, gosto de trabalhar com a capa do micro-ondas, gente. Esse modelo, ó. Vai ficar assim. A pintura vai ficar na frente. E essa aqui é a parte que fica em cima. E aqui por trás eu coloquei um velcro que vai segurar por trás do micro-ondas. Então, a capa do micro-ondas eu faço desse jeitinho, tá? Olha aí. Isso aqui vai ficar na frente do micro-ondas. E aqui vai ficar em cima. Isso aqui são guardanapos e caminhos de mesa. Eu vou mostrar aqui pra vocês os caminhos de mesa. Todos com 45 de largura por 1,5m. Olha aí, gente. Que lindo que ficou esse caminho de mesa. Espero aí que a minha cliente goste e que ela volte, tá, gente? Então, olha aí. Que linda que ficou esse caminho de mesa. Então, o caminho de mesa, gente, tanto dá pra balcão como pra passadeira da geladeira. Olha aí. Então, ficou desse jeito. Todo com acabamento de crochê. Esse outro aqui é outro caminho de mesa. Esse aqui é pra geladeira. Olha aí, gente. Fiz do mesmo jeito. As passadeiras são do mesmo jeito. E esse aqui, gente, são guardanapos. Eu vou só apenas abrir aqui e mostrar pra vocês os guardanapos, tá? E esse aqui são guardanapos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles são de 40 por 40. Olha aí. Que linda que ficou, gente. Isso numa cozinha fica muito lindo. Então, pessoal, esse foi mais uma encomendinha pronta. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam ter ideias vendo esses jogos de cozinha e você fazer aí pra vender, pra ganhar uma rendinha extra, tá? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você ainda não faz parte aqui do nosso cantinho, eu te convido pra se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim, você será notificado de vídeos novos toda semana aqui no canal. Tchau. Tchau.